Bruno e Mariana, um dos poemas de Carlos Drummond de Andrade diz É preciso se entregar de corpo e alma É preciso ter dentro do coração um sonho Que se acalenta no desejo de amar e ser amada É preciso conhecer no outro o ser tão procurado É preciso conquistar e se deixar seduzir Entrar no jogo da sedução e deixar fluir Amar com emoção para se saber sentir Por isso Bruno, Mariana, estejam juntos Caminhem juntos Lutem juntos e juntos vocês sejam um Com certeza, com isso o casamento de vocês será indestrutível Amar com emoção 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 If it don't matter to you It don't matter to me Sometimes it don't matter to me